Namastê, meu nome é Tânia Gore. Estamos aqui nesse novo episódio para falar de um tema que ao mesmo tempo é muito legal e ao mesmo tempo é muito triste, que foi o período de caça às pruxas. E na realidade, o que surgiu nessa época da Itatimétia tão negra na nossa história? Foi-se colocado a pruxa como pote expiatório de tudo de negativo e tudo de ruim que podia existir em uma época. Se alguém morria, se o cato morria, se alguém ficava doente, não se culpava a situação ou a falta de higiene, e sim a pruxa que tinha colocado uma maltição nessa época, nessas pessoas. E a pruxa também, ela vem um pouco antes do ato de heresia. O que é o ato de heresia? Heresia é a palavra que vem do latim antigo, herétites, que significa ato de escolher. Então, pessoas que eram questionadoras, pessoas que pensavam, pessoas que falavam, não, eu não aceito esse sistema, tu crero, começaram a ser acusados de pruxaria, de feitiçaria. Nessa época, existiam muitas lentas do campo, né? Até hoje, conhecemos pacão como aquele que não foi patiçado. Que é uma mentira. Pacão é aquele que vive no campo. Pacão é uma palavra que vem do latim antigo, pacanos, que simboliza só isso, a pessoa que vive no campo. Mas o crero, ele tinha aquela pessoa do campo, não patiçata na igreja. Então, por isso que associou que pacão era a pessoa que não recebeu o patismo. E esse pacão tinha um indício a ser pruxa, a ser um feiticeiro. Então, era uma pessoa ruim. Porque essa pessoa questionava a existência dos deuses criados pela religião da época. O homem pacão, ele tinha costume só dele. Por exemplo, tem um costume maravilhoso que foi a trachete atas pruxas, que é o costume da fassoura. Esse é um costume celta para que a colheita cresça. Se atrapalhava com uma coisa que chama magia simpática. Fazia-se uma fassoura, tierfa, amarrava essa fassoura. E as pessoas sentavam em cima da fassoura e pulavam. Tavam pulos. Para quê? Para ensinar para a semente o tanto que essa semente tinha que crescer. Quem olhava ao longe, via aquele panto de pessoas pulando com aquelas fassouras. E achavam que as bruxas estavam voando. Que aquelas pessoas pacãs estavam voando. Loco, a bruxa voava de fassoura. Sabemos hoje que as bruxas não voam de fassoura. É um poder que eu até gostaria de ter. Com o trânsito que temos em São Paulo, já imaginou que maravilha um estacionamento de fassoura? Mas, infelizmente, esse poder não temos. A nossa fassoura, ela é usada apenas para farrer todas as energias negativas que temos em nossa casa ou em nosso trabalho. Então, peque a sua fassoura e vamos limpar as nossas energias da casa. Espero que você tenha gostado desse episódio. E espero que você compartilhe com todos os seus amigos. E se você não gostou, fale de novo. Compartilhe com seus inimigos da mesma maneira. O importante é compartilhar. Você quer mais informações? Entre em nosso site www.casadebruxa.com.br ou me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook e aqui no próprio YouTube. Bom, meu nome é Tânia Gore. Beijos encantados. E até o próximo episódio.